Hoje eu vou falar sobre uma qualidade muito boa que todos nós deveríamos praticar, mas que frequentemente esquecemos. Essa qualidade é chamada pelo budismo de mudita, ou em outras palavras, alegria empática, ou alegria compartilhada. Mudita é a habilidade de se sentir alegre ao ver a felicidade de uma outra pessoa. Eu sou Cintia Brunelli e eu vou te explicar como fazer essa prática. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Imagine que você esteja tendo um dia ruim e ao rolar na sua rede social você veja fotos de pessoas se divertindo e vivendo momentos felizes. Nessa situação muitos de nós nos sentimos para baixo pensando que as nossas vidas são piores. Algumas pessoas até sentem raiva ou inveja. Buda nos ensina a praticar mudita para evitar a inveja e o ciúme. Essa é uma prática simples, mas difícil de se acostumar, porque por muito tempo nós praticamos o sentimento de inveja. Essa é a natureza da mente. Quanto mais praticamos algo, mais fácil se torna. É por isso que somos tão bons em coisas negativas, como raiva, ciúme e distração. Buda nos ensina a praticar mudita como uma atividade diária. Então quando você vê alguém que é mais bem sucedido, mais atraente ou mais inteligente, a primeira coisa a fazer é desejar um bem para essa pessoa. Deseje que ela seja ainda mais bem sucedida e feliz. Você precisa desejar isso de todo o coração, com sinceridade. Quando você pratica isso você se sente feliz e não sente o desconforto da inveja. Ao mesmo tempo esses pensamentos de mudita têm um grande poder para curar a sua mente e te ajudar a ter sucesso em sua vida pessoal. O fato é que a inveja nunca vai te levar ao sucesso. Ela só te mantém no mesmo lugar. Um dos melhores conselhos que eu posso te dar é o de evitar a inveja. Porque ela nunca ajuda você a ser bem sucedido ou ser mais produtivo. Então o que você deve fazer? Quando você vê pessoas que são melhores que você em algum aspecto, você deve desejar que elas sejam ainda melhores e mais felizes. Você pode começar essa prática pelas pessoas mais próximas de você. Sua família, seus vizinhos, seus colegas de aula ou de trabalho. E você vai perceber que você se sente muito melhor. Mesmo nos dias ruins você pode se sentir feliz. Porque não está constantemente comparando a sua vida com a dos outros. Comparar sua vida com a de outras pessoas só faz você se sentir pior. Em vez de alimentar sentimentos de inveja, Buda nos ensina a praticar pensamentos de mudita. Quando você faz isso, você sente uma grande diferença na sua mente e na sua vida pessoal. Ter uma alegria compartilhada é o melhor remédio para a inveja em nossa mente. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido ser feliz. Eu decido ser feliz. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você é aluno, escreve nos comentários. Eu sou aluno. E coloque o que você está achando sobre o treinamento. E se você ainda não é aluno, eu te convido a conhecer. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem desculpa. O link está na descrição do vídeo. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre muitos assuntos que podem te ajudar. Eu recomendo que você faça maratona nas playlists. Nas listas gratuitas de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist. Assista tudo. Até.